Eu tive, infelizmente, algumas, já na segunda-feira, na mesma hora que eu estava conversando com o vice-presidente, dentro da sala dele, já, antes de entrar na sala, viam dois integrantes da torcida organizada, já estava falando que não queriam ter saída, fazendo pressão para o vice-presidente, que não era para liberar eu, ou liberar somente, se pagasse uma luz que eu tinha, que era de quatro minutos. Ele saiu da sala, eu fiquei conversando em torno de 30, 40 minutos com o vice-presidente, onde eles acabaram ligando com o Robson, e na minha saída tinha de 30 a 50 torcedores lá, e acabou, assim, ficando uma coisa meio complicada, né? Tive que sair da sala, assim, bastante atento, com um milhão que tinha três ou quatro seguranças, eu e o número deles, e acabei ficando das nove da manhã até as oito da noite, dentro do clube, porque se eu tivesse saído lá, eu sabia que tinha três saídas, e as três saídas estavam cercadas, né? Tinha gente me segurando lá, e poderiam, não fazer uma coisa ruim, mas você saberia que poderia, vou jogar uma pedra no carro, ou tentar fazer, acertar no carro, fazer alguma coisa aí, mas graças a Deus, fiquei, depois resolveu, fiquei a quarta, quinta, e a sexta-feira trancado, de casa, sem sair, sem nada, pra um sábado pegar o meu ônibus pra cá, e graças a Deus cheguei, tô bastante feliz. Eu vou chegar aqui, eu não vou mudar, eu já falei com a minha, não sei se ele fora agora, eu não vou mudar muita coisa, eu vou mudar tudo, né? Eu tenho certeza que eu vou entrar, vou vestir essa camisa com a minha pele, vou me dedicar ao máximo, vou honrar essa camisa, vou fazer de tudo e mais um pouco pra que as coisas aconteçam dentro de todo, que eu consiga se sair bem, e consequentemente as coisas vão dando certo pro Ceará. Então, tenho certeza que eu fiquei preparado, sei da responsabilidade que é jogar uma C&A, por um time grande, como o time é o outro, o time do Ceará, um time com uma grande torcida, um time que é respeitado, realmente eu que tava jogando no Nordeste, eu sei como essa camisa é respeitada, eu tenho certeza que eu vou me dar ao máximo pra me dar bem, e até ser melhor do que está a mim, assim. Eu tive, poderia ficar lá, deixa eu contar até 2014, poderia, se eu quisesse, ficar lá, parar, entrar na bola, porque eu estava em Recife, poderia virar treinador, virar um diretor lá dentro, e eu sei que os homens de verdade sempre aceitam desafios, né? E eu não gosto de ficar acomodado. Então, eu aceito esse desafio, eu sei que daqui eu vou começar do zero, mas tenho certeza que eu vim aqui pra marcar uma história, tenho certeza que minha passagem vai ficar marcada, e todo mundo, quando eu saio, faz um ponto que aconteça, eu saio daqui um dia, espero que não, né? Mas, se eu sair, tenho certeza que todos vão me falar, meu nome, todos vão se lembrar de mim. Graças a Deus, nessa temporada, eu tenho 14 gols, já. Então, eu sei que minha função é defender, mas, eu consegui fazer bastante gols, ainda mais com o Zagueiro, você ter 14 gols em uma temporada, né? São jogadores pernabucanos, 6 amistosos, e 5 jogos agora da Série B. Na Série B, eu estava sendo atleta do time, né? E na temporada também. O que tinha menos lá, tinha mais gols depois de mim, era o que tinha no Cunha, que tinha 7 gols, então, estava o dobro dele, que é o atacante, então, espero continuar essa minha linha, de defender bem, e fazer os gols, porque eu tenho certeza que eu vou continuar a sair sendo brasileiro. Tchau, tchau.